é só ver como é que ficou e agora devido no lava-jato para dar uma tirar um pouco dessa insumo de sujeira aí fica mais fácil a gente tá enxergando aí o que vai tá fazendo ou não fazendo e eu quero também tá pintando esse chassis para tá conservando mais né vou deixar uma dica para vocês aqui com que esse tanque aqui ó primeiro passo é desconectar né que é o suspiro do tanque tinha colocado suspiro aqui não tem necessidade eu vou isolar ele deixar do jeito que tal então para vir dentro de comprar outro pescador né porque isso aqui é o que fica galera eu tinha colocado silicone vai ver se entra menos água e na hora de lavar soltar o esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo para soltar essa boia e pescado aqui tem que soltar esses parafusos aqui ó você não tá arrancando depois e eu vi para descer o tanque para evidente tem que soltar todas as coisas de cima aqui soltar aqui a boia onde entra o combustível soltar esse parafuso aqui que ficar no tempo embaixo e embaixo aqui dessa essa borracha aqui então para tudo lembrar soltar ele aí desse o tanque aí jogar o óleo fora tá levando novamente aí esse tanque para tornar lá para por dentro que eu acredito que deitar uma sujeira sozinha e quer tá corrigindo o vídeo anterior galera eu falei antes de colocar um um não tem aqui mas não sei se é se é viável por causa desse espaço aqui ó tem que tá observando isso também eu vou tá tirando um parafusão um aqui e colocando isso na manhã na posição para ver se ele ficar colado aqui ó não pode mas é isso mesmo galera agora bora para frente a gente vai tá fazendo essa limpeza aí deixar essa caminhonete vira outra aí eu vou tá também trocando os filtros dela eu vou tá mostrando vou tá trocando os filtros dela também para tá fazendo a limpeza mais adequada e aí você vê que eu pedi para dar uma lavadinha pelo menos do lado de cá eu vou tá trocando aquela bomba lá de alimentação já tá bom mundo de área tá muito suja no dia que eu eu abri lá né e essas mangueirinha eu se elas não prestar eu trocar elas mas vou mandar só para as direitinho eu vou dar eu vou observar muito aí esse fato aí que é muito importante também porque isso faz parte da alimentação do motor aí depois de lavar de grande perceba começando juntar uma aguinha pouquinho aí ó o de cá não tem não mas o de lá tem vou tá trocando esses filtros aqui apesar de só ter um mês que eu troquei eles mais graças a deus que ainda fiz essa troca correta também que eu troco em seis meses os filtros troco óleo também e eu fazer o que possa aí para tá voltando essa caminhonete aí funcionar o formato perfeito que ela fazia antes mas galera quem gostou da joinha inscreve no canal fica essa dica para para vocês aí tá seguimento aí nos vídeo e aí e aí